Ok, enquanto o universo abre aqui, deixa eu pegar a reposição, expulsamos aí todos os Northcans da floresta. Um exército deles estava em marcha, né? É, o que estava mais cheio. Encontro na floresta... Ah, mas ali já está restaurado, então não tem problema nenhum. Aqui pode colocar... pele de pedra. E aí eles diz filhos de fugir, então acho que agora a gente pode atacar, né? É isso, já mata o exército inteiro. Coedil coloca... caça inimigos. O rebelião que apareceu é de Skaven. O Carvalho está com 457 de restauração. Eu vou descer aqui, agora pegar aquela ruína ali do... Arvonis Elchant Brasileiro, do Ikt Sloven, guardião dos Anãos Brasileiro, a Floresta mais rápido Carvalho pode melhorar pro level 3 Burto Não apareceu alguma drede aqui pra ser mais rápido? Não Provavelmente apareceu em outra região ali, então Subterrâneo, vem pra cá Não apareceu, mais uma hora aparece Agora tá mais uma parada Pegaram essa região aqui também da colina de Varenka Criar Bufa Arvonis Elchant Um grande alvo Isso aqui É Comentei Vamos terminar de finalizar esses erros de Norsk aqui. Eles vieram com tanta vontade para cima da gente, nada mais junto do que a gente retribuir o favor. O exército que já era forte agora está melhor ainda. Aethel Loren, além de tudo. Este é o hunt. Este é o hunt. Defender de Aethel Loren. O carvalho está em 450, subindo 14 no próximo turno. É isso? É isso? 14 no próximo turno. Estamos chegando galera, só temos que bater 500. Acabar antes das três, eu acho. A campanha da Dryka. Você vê que a gente tem que fazer um ritual do carvalho ainda, para restaurar ele. Não é com todos esses exércitos que a gente está aí perto. Mano, o Quick está muito doido, velho. O cara está sangue no olho, velho. Olha lá! Ele está atletando com todo mundo. Os exércitos dele que estavam perto da região dos Anandos, tem a abobinação infernal, lança chamas, e aparecem no meio do nada com um esquema escravo. Lindo de ver o exército de esquema escravo. Feriram o meu herói de novo, não tem problema. Os Anandos estão tão focados em bater em mim, velho, que eles esqueceram de defender as regiões do outro lado. O que é mais importante. O Equip está possuído pelo Espírito Hagatanga, velho. Aquele Espírito irgendwo, deve ser aberta para o outro lado. Pois é. Aquele Espírito do 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 Espírito? E é provavelmente ele que tá aqui, velho. Quase certo que é ele que tá ali. Dryka, a gente poderia... Hum... Como é que tá o Vale da Gaia aqui no quesito de restauração? Deve tá subindo ainda, eu tenho um povoado. 66. Ahn... Continua vindo pra cá. Douta aí, vamos pegar esse aqui que vai acelerar ainda mais o processo do Carvalho. Vamos ter que lutar porque tá cheio de anõezinhos aqui, né, velho. Se bem que eu tenho do outro lado do Durth lá primeiro também que eu posso fazer. Pera aí. Acho que eles não colocaram exército ali. Exatamente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem um reforço deles daqui, mas eu vou bater nas ervas principais porque o reforço só tem um general, se não me engano. Vocês tudo no mesmo grupo, só que vocês que tem vídeo vanguarda podem ficar aqui na frente já. Meia árvore. Meia árvore. Meia árvore. Fica aqui. Aranhinhas. Fica ali. Nossa, uma meia árvore boladíssimo aqui. E aí começa, pausa aqui rapidamente, vocês podem vir pra cá, aí vem a Mantegra dar uma ajuda aqui nesses Barbalongas, vem pra cá, vem pra cá, vem aqui, vem aqui, 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 vocês vêm pra cá, os outros vêm aqui, acho que a gente vai precisar de mais área desse lado ali, né? Passa reta aqui, minhas arainhas Pega aqui esses trondeiros, aqui, aqui, os girocópteros podem ir atrás Mais dois segundos aqui, eu tô rebaindo E aí pra cá, tem uns trondeiros pra pegar, ó Pega aqui E aí E aí Não deixe sua irmã, irmã! Fazer uma maneira de correr vai ser um trabalho meio difícil Para o bicho é resistente Não para uma árvore, mas é resistente Dê-lo, Abys Dê-lo, Abys Dê-lo, Abys Acabou. Percegue só esse daqui porque é o outro que está fora da cidade. Acho que esse tronco era desse exército. Eu tenho dúvida agora. Vai para lá, vai para lá. Vou pegar esse senhor de runo aqui. Quantos? Matou todo mundo. Vem esse cara aqui. Quantos marteladores? Oito. Aqui tem um. Foi. Vem esse general aqui agora. Quatro com marteladores. Dois. Um. Só acelerar agora e esperar matar esse general aqui. Acabou. Pronto. Beleza. Vamos ocupar esse aqui. Rei martelado a gente já leu. Pode colocar esse daqui. Não cobra renda. Ele fez confederação com... Ele confederou o Ikti. Faz ideia. 468. Aqui. Floresta Ludo Z. Pode colocar level 5. Está difícil aí de subir essa floresta Lúgubre. Mas... Continuamos tentando. Só os Tenente, isso aí. Ou igual ao Reverso, exato. Igual ao Felipe. Vou pôr o nome do meu Gato de Zeng. Vixe. Caraca, velho. O Quick está atacando terror em todo mundo, velho. Está realmente parecendo a história de cara com oito picos. É... Orc e anão brigando. Aí do nada surge o Skaven e pega o lugar. Eles estão atacando terror, velho. Os Imperiãs estão até correndo aí, ó. Para falar que os Skavens existem. Essa campanha está igual a Lore então, velho. Eu estou na minha. A galera está se matando em volta aí. Mas até os Skavens se meteram. A briga dos Orcs e os Anões estava pau a pau, velho. Eu também tive que me meter porque eu tinha que fazer a missão de busca, né? Mas... Agora a gente pode pegar essa cidade aqui, hein? ao final. Agora estando subindo de 4 em 4 ali, na Vila da Floresta. Zyka, não o encontro que a gente consiga fazer aqui no região, Então, além de esperar o carvalho voltar, espera aqui. Aqui também no Vale da Gaia, está 67, não vejo nenhum encontro para a gente fazer aqui perto e o Eltaren está voltando, aparentemente. Se o Eltaren está voltando, a gente pode mandar um exército para lá. Na real, eu vou montar esse exército que está aqui mesmo, porque eu vou precisar de todo mundo ali para fazer a defesa do carvalho. Pronto. Mais uma zaga ali. Então, vamos voltar para a floresta aqui. Só faltam alguns turnos. Doutaren, a gente pode tentar pedir paz para os anões agora. Eles não estão a fim. Não me dão outra opção. Acho que em marcha a gente vai mais longe. Eu realmente não achei que eu tinha uma esfera aqui. Eu não estou com medo de tirar a invasão do Caos. Eu lembro que a gente marcou para começar a invasão do lendário. Eu não estou com medo de tirar a invasão do Caos, mas eu lembro que a gente marcou para começar a invasão do lendário. Quando a gente começou a campanha da Dreykan, então... Mas continua o mistério aí. Cadê eles? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pois é, dezembro vai ter Cyberpunk, né velho Pior que nem veio promoção nesse aí Na pré-venda dele Eu tô até com medo de comprar Porque vai estar todo mundo jogando Cyberpunk Na Twitch, né velho, com certeza E eu não vou ter relevância nenhuma Se eu comprar o jogo no lançamento Pra brigar com o canal grande, tá ligado Ninguém vai querer ver o canalzinho pequeno jogando Cyberpunk Se todos os grandes vão estar jogando Ah, emboscada não pegou Ele tá dentro da minha emboscada e não pegou Só me dá aqui Me dá aí minha reposição da floresta Como estamos? 492 É pena que ele vai sair da área Senão aumentaria ainda mais Espada da disputa A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo Pois aqueles que a detêm sempre vão empunhá-la quando os nervos aflorarem Ok, pode colocar vida Mais guarnição aqui Mais renda aqui Carvalho Próximo turno se tudo der certo aí Atingimos o que falta Pico do Grun Tem um pequeno exército ali Então vamos lutar isso aqui pra machucar o mínimo possível dos nossos exércitos Senão vai ficar tenso Aqui 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 As outras ficam aqui Ahn Provavelmente eu vou nem usar a muralha Se você quebrar o portão Acho que é bom usar na real Todos os trondeiros ali pra encher o saco Já vai dar a perdição aqui junto O portão deve cair em alguns segundos O portão deve cair em alguns segundos Maria Só esperar o Zé Maria e a perdição voltar aí 70%, 80% Beleza, portão abriu 30%, 80% E 21% Os Dara Contrapera Apenas que nos cairou O Hino Apenas que nos cairou E a Escurso Apenas que nos cairou Apenas que nos cairou Apenas que nos cairou NOSSA! Cadê o Pedro que eu pedi para jogar? A espada apoiar, o coldown dela. Mata a espada apoiar e lançar ele nesse grupo todo. Também Sarkash dof Sarkash dof navegar Inventar 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 infinitos rebanhos da perdição com essa tecnologia Elm Chant Kadabra Kadabra Magira E toma mais rebanho da perdição O Durk matou 270 Tanto rebanho da perdição que o cara está jogando Kadabra 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 Model Têm os Barbalons criando atenção Vamos ajudá-los Por que ele é próximo? Devite! Têm dois Vá! 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 Atenção! É muito anãozinha, vai vai, bonito, bonito Mas é bem na perdição que não pode faltar né? O banho da perdição é a melhor alegria 189 de altura vs 1,80 O Durrto é isso ai cara Se ele der uma campanha com o Durrto Port eu já fiz uma campanha com o Durrto há muito tempo atrás no canal Mas você consegue encontrar ela já O que é isso? Tem uma árvore no meio da cana Só tem esse grupo aqui agora E eu tenho bravamente Não tem desculpa as suas amigas Vem! 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 Por que vocês não desistiram ainda? Ah tem uns matadores gigantes lá no meio, só por isso que não acabou ainda Acelera ai então, a gente tenta atacar esse matador dos dois lados para acabar rápido Ah só acabar esse matador ai e GG batalha Agora acabou Ah não, ainda tem? Tem um vivo ainda Agora acabou Caraca Beleza, vamos devastar isso aqui, não tenho interesse em atacar a região Aqui pode colocar a ira de kernels A floresta guarda uma furia estrondosa que se manifesta nos feitos violentos dos seus guerreiros Tudo em nome de kernels Para reduzir o custo de magia, de algumas magias ai Acho que o esquema é esperar aqui né E ver onde que vai vim ai os encontros Para acabar ai no próximo turno da parada O defensor de Atholaren O defensor de Atholaren O defensor de Atholaren Então vamos passar o turno e acho que vai bater 500 nesse turno agora a árvore Vamos dali Falou-se um boa noite mano Até mais Lá vem o chatonil do Deltarion Ele ainda ta em guerra com o Tyrion né Espero que o Tyrion chute ali de volta O Malekith ta aqui também velho No Eita Agora desandou tudo Tadinho do Tyrion É a primeira vez em muito tempo que eu vejo o Quick pegando a capital dos anões velho Sério, é a primeira vez em muito tempo que eu vejo isso acontecendo Tadinho Sua Tadinho Linha Tadinho Chao O que é isso? Alguém espalhou peste em Zaraxio ali. Víboras destruídas. Tá lá, 500 no Carvalho. Ritual do Renascimento disponível, Carvalho dos Tempos. A vida dessa floresta foi reforçada bastante e o ritual do Renascimento está pronto para ser iniciado em Ateoloren. Vamos fazer então, né, velho? E rumo ao final da campanha. E vai ter invasão na floresta, né? Nossa, tem umas muito longe, velho. Começa o ritual do Renascimento, Carvalho dos Tempos. Começou o ritual do Renascimento em Ateoloren. Quando a grande floresta voltar ao lendário esplendor de outrora por meio da cerimônia, as raízes do mundo também serão revitalizadas. Contudo, tome cuidado. O uso de magia de ritual na região atreve a atenção dos homens fera, que se reúne aqui perto para atacar o grande carvalho. Faça o que for preciso para proteger e concluir o ritual. Parei. Vamos começar pegando esses comédios aqui, ó. Na verdade, deixa eu só melhorar essas guias aqui. Um inimigo que foi ali não percebeu emboscada. Acho que eu não preciso lutar não, né? Vou deixar para lutar a batalha final, que é importante. Essas aqui não importam. Invasão da floresta, fora da floresta? Ah, então. Não é bem fora, porque... Essas cidades marcadas como verde fazem parte da floresta, tá ligado? Embora esteja longe, faz parte. A Draica pode vir para essa aqui, depois... Se eu cair em cima... Aí dá certo, beleza. É o que eu estava falando, que tipo, no carvalho faria mais sentido essas quatro regiões ser os arredores dela. Ao invés de ser toda essa galera aqui da montanha, aqui... Mas enfim, né? Pode colocar esse aqui... Aparentemente tem outro aqui para cima... Mas eu não vou chegar lá a tempo. O Quick está atacando até a Bretonnia, velho. O que está acontecendo nessa campanha? Mesmo... Mesmo devastado, continua a peste. Aí é tenso. Talvez seja para não ser muito fácil, né? Coloca... Esse daqui, mais armadura para as Driads. Aqueles que adotam o aspecto belicoso do Carvalho costumam ficar na linha de frente. Tamanha a força estrutural de seu gênero. Armadura mais 10 para Driads, Arbóreo e Homem Árvore. Para esse aqui, mais 35. Vamos lá, depois de fazer o ritual que provavelmente deve liberar a batalha final aqui do... A defesa do Carvalho. Esse daqui faz o que? Taxa de pesquisa aumentada? O corpo curvado de Druf Thandor é um caminho feito de folhas rumo ao conhecimento e sabedoria. O que? Durto! Oh! Deixar os anões aí quietinhos um pouquinho. Que agora o foco é outro, né? E é isso, tem dois encontros ainda aqui que vão se fortificar. Mais dois já foram abatidos. E aí depois é só esperar passar os turnos. Enquanto isso a gente pode ir para outras florestas sem nenhum problema. Eu só queria fazer paz com os anões para a gente poder ir lá sem ter que ficar se preocupando com 500 ataques. É, ele vai atacar nossas cidades aqui em cima. Como é de se imaginar. Eu vou ter que voltar lá no Vale da Gaia, provavelmente. Não que eu precise, né? Mas... Se eu quiser restaurar a floresta... Eu restauraria todas as florestas se eu tivesse tempo para fazer isso numa campanha longa, né? Mas... Eu realmente estou com a semana apertada aí. E jogar três campanhas simultâneas consumiu bastante tempo, né? A partir de amanhã eu já quero começar a estudar minhas provas. Então eu quero acabar essa hoje. Aí depois que entrou de férias, meu amigo, aí é só alegria, gente. Gringor foi destruído. Gringor foi destruído. Quique é a maior potência das Badlands agora. O legal de você ficar escondido na floresta só observando os arredores... É ver essas coisas que mudam na campanha aí, ó. Sem sua participação. Rancor de mim? Por quê? Ah, chegou! Aí, galera. Temos aí... O Consulador não falou nada. Eu acho que ele deveria ter falado, mas... Espera, acaba tudo. Mas esse aqui é o primeiro estágio da invasão do caos sem mods no lendário, tá? Então esse aqui é o primeiro estágio da invasão do caos no lendário. São ao todo... Doze exércitos no primeiro estágio. Assim, já vi que a gente não vai brigar com eles, tá? Eu só queria realmente ver quantos vinha. Meu objetivo não é brigar com eles. Eu não tenho tempo realmente para fazer isso, gente. Mas eu estou muito a fim de fazer uma campanha do Hungrin, dos anões... Ao líder dos matadores... Para a gente... Se defender de uma invasão dessa. Faço questão. Se defender de uma invasão dessa. Agora é isso. Glória ao Oveiro do Hungrin! Glória ao Oveiro do Hungrin! Se defender você... Será que a gente conseguir ficar em paz por um segundo aqui? Mas tem que estar na mata, né? O que eu fiz? Eu vou dar um pulo aqui que o Eltarion esta levemente empolgado Acho que esqueceu com quem ele esta mexendo aqui Seguimos A peste passou ali na ruina Ainda não é o Arkham, é a primeira invasão do Caos A do Arkham vem mais A Tileia esta com o Império Essa campanha esta muito doida Você vê que a não participação do jogador no mapa causa uma loucura Porque tem tanta coisa acontecendo que os Vampiros dominaram o Império Assim, a gente ajudou pra caramba porque a gente teve que combater o Império por muito tempo O Quick tomou a capital dos anões O Império esta com a Tileia A linha de frente contra o Caos são os Vampiros Na verdade a linha de frente contra o Caos é o Clã Mofoso que esta lá em cima As ruínas de Kisleve lá que eles pegaram E cara, essa Caraca não tem força nenhuma Mas ainda assim não quer pedir paz Seguimos Seguimos passando a Floresta não vai fazer nada? Eu não Pra que? Eu só lido com os confrontos da Floresta Quando aparece encontro que a gente vai lá e pisa Nossa, a força do Caos comparado com a gente E teoricamente a gente já está fazendo, Felipe, alguma coisa quando ele pisou na Floresta Você não vê que ele está tomando atrição? Essas aí são os espíritos atacando ele, velho A gente não precisa fazer nada A Ecosid a gente já leu essa aqui, né? O Império invade a Floresta Por todos os lados, como sempre foi Essa aqui a gente já leu Transforma eles em Fertilizante A gente falava que ia matar tudo que passasse pelo mato Agora que o rato passa não faz nada Caraca, e eu não matei não Tudo que passou aqui Pronto, era só o que faltava Estou defendendo o Carvalho, acho que vou ficar brigando com um exército aleatório Sim 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 Esse cara saiu correndo do durto É, mas essa zueira vai ir me encostar muitos turnos, Felipe Turnos que eu não tenho tempo Um segundo Agordemos aí os homensferas no próximo turno Eu acho que o Clambo Foso morre pro caos Com aquele evento da Maré da Ruína ainda Esse tinha que ter colocado ainda essa opção de Se escolher a dificuldade do caos Você deixar no lendário e esquece Maré da Ruína Vem só essa wave, vem o ar e acabou Maré da Ruína estraga muito O caos ganha mais 12 full stacks no turno seguinte Que você destrói eles Caraca, o Quick assaltou um banco O cara tá com todos os exercícios do jogo O Quick é a maior potência mundial E aí E aí E aí E aí E aí Pelo menos agora a gente sabe que vem 12 exércitos no começo da invasão do caos Não é algo impossível de derrotar Mas se você pegar todo mundo junto Aí realmente fica difícil A invasão começa Finalmente vai vir aí a galera Chega mais, chega mais que eu tô aqui fazendo O ritual Ritual, 5 turnos Eu não vou pra lugar nenhum Vocês que tem que vir pra cá Taurenic Os membros prolongados e as cavidades ocas externas Externa uma natureza inferior Deturpada e subversiva Defendendo todas as passagens aí Acho que feriram o meu outro herói que tava indo pra cá Telok As folhas e galhas de Treloque dançam junto com a Telora em um baile eterno Chante de sucesso das ações do herói para espectro-troncos mais 15% em todos os personagens Chante de evasão usando as raízes mais 20% Aqui pode colocar aspecto da bétula Sempre que o inverno chega ao fim A bétula é uma das primeiras a brotar Pois sua vibrância é sua maior qualidade Você brinde ataque de despedaçadores E investir mais 15% para a dria dos arbóreos e o homem árvore Berto Fazendo um bom cara que eu vou pegar esse cara de surpresa Eu vou até fazer a patria final Que aí vai acabar a campanha Mas não precisa esperar até o final não Porto, se estiver cansado vai descansar lá Esquenta não, bicho A live fica gravada aí pra você ver depois Olha lá o Altarion fazendo merda Esse cara não aprende Sai daí o passarinho Só vai dando força pra floresta essas batalhas Tá vendo? Tá vendo? Cadê o exército de uma esfera, é isso que eu quero saber, espero que eles cheguem perto nesse turno já, isso vai demorar muito. Estou com os exércitos na porta, só esperando. Cadê os orcs? Tem um no Massessor Cal ali, ainda está vivo, surpreendentemente. O Grom já era, como sempre, o Gringor foi morto, o Urzeg também, porque ele tinha sido confederado pelo Gringor, então só tem o Massessor Cal, até onde eu sei. Aparentemente tem o Massessor Cal ali, tem o Dubão ainda, que são orcs selvagens, só, são os únicos orcs que tem no jogo. Falta cá aí, bicho, o ritual já está sendo feito já. Senão ele não vai atrapalhar em nada a nossa vida. Ah, os caras vindo aí, boladíssimo. Eretkial, a Rainha Pálida. No seu reino sombrio e soturno, Eretkial planeja novas formas de recuperar as almas perdidas para Islanesh. Taxa de reposição mais 10%, Imaculado mais 4%. Dissipa Brumas, com o obstinado defensor derrotado, Ultuan está exposta, derrotou o otário em um casmo. Essência de ataque da distância mais 10%, defesa contra investidos de unidades grandes. Dá o Tributo aí. Beleza. Agora então a gente vem para cá. A gente pega esse daqui. A gente ataca aqui com os dois. Tchau, minha esfera. Falou, Porto. Boa noite, bom descanso. Valeu pela presença. E aí, Leandro, boa noite, tudo bem? E aí, Leandro, boa noite, tudo bem? E aí, Leandro, boa noite, tudo bem? Tá lá. Aí esse exército aqui. E aí, eu tô vendo esse cara aqui na minha frente. E esse é o último. E aí, Leandro, boa noite. E aí, Leandro, boa noite. E aí, Leandro, boa noite. Agora é só esperar 4 turnos e provavelmente a batalha final vai ser liberada aí pra gente. E aí, Leandro, boa noite. Pode colocar esse tipo de fase de guides. Pode colocar esse tipo de fase de guides. E aí, Leandro, boa noite. Pode colocar esse tipo de fase de guides. Pesquisa. Pesquisa. Põe esse tarai. Aumentar a relação com os elfos negros. Pesquisa. Parar de jogar no Stream Raiders. Provavelmente fazer só mais as... Enquanto eu estiver aqui, eu vou deixar rodando, mano. Mas relaxa, amanhã tem mais, mano. Provavelmente. Dependendo de quanto eu consegui estudar pras provas. Dependendo de quanto eu consegui estudar pras provas. Porque esse final de semana eu não estudei nada. E eu tenho que me dedicar agora, velho. Senão eu vou me ferrar no final de semestre aí e isso seria horrível, né? Ô, Leandro, eu escrevi a exclamação Prime aí... Se você queria saber alguma informação do Prime, pode perguntar aí, velho. Porque eu não tenho esse comando no meu canal. Já era, Felipe O mundo pertence ao Quick Ninguém para esta máquina Norskia chegou no Império ali A situação está feia para o Império E o caso é que daqui a pouco está vindo bater na porta Aqui está vindo Ok... Tem um espaço para uma mantícula aqui, vamos aproveitar... Clareira, pode melhorar aqui o negócio de renda... Carvalho no próximo turno dá para melhorar alguma coisa... Os orcs estão caindo matando ali na Bretonha também... Abreu no próximo turno... Carvalho no próximo turno... Arbores de volta... Arbores de volta... O Carlos não está nessa província ainda, então por enquanto ele está de boa O Tyrion está retomando o Vortex dele aí, muito bom Tyrion, isso aí Deixa barato não Eu te ajudaria, mas nessa guerra civil os elfos da floresta não tem lado, o único lado que eles servem é a floresta Ainda mais jogando de Drakka, estou nem aí para a briga de civil de elfo Caraca, meu amor, eu nunca vi o Clã Bellys tão sinistro em todas as campanhas que eu já joguei nesse jogo Sério Nessas horas que eu queria estar jogando de anão, para chutar cada escaping que estiver no buraco É, Império e Bretonha estão em fragalhas Ninguém vai conseguir segurar essa onda do caos aí, o vampiro vai ter que brigar com muita reanimação de mortos aí para ter essa chance Eles perderam um exército, acabou de perder um pedacinho de força ali na barra, deu para ver Já perderam um exército Arquiteto a gente já viu Aqui pode colocar esse aqui, se bem que não, calma Vou melhorar o Carvalho, se der 15.000, eita pariu Só se eu tirar todas as construções, quanto que foi para fazer esse level 3? 2.000 não é suficiente Então, eu acho que vai postando coisa de renda, né? Fazer o quê? Se não tem como fazer mais nada Faltam, dois turnos Fiquei sub de level Fiquei sub de level Glória ao de Ouro Vamos acelerar aqui, porque não importa nada que esteja acontecendo em volta da floresta aí Está tudo sob conta com ele, até o Loren Só queria que o Quick me ensinasse como é que ele mantém tudo isso de cidade Sem ter alimento no vermelho, porque provavelmente ele não deve ter alimento no vermelho Queria que ele me ensinasse isso Atenção na barrinha do caos Tá, não perderam nenhum dessa vez Os orques devastaram a cidade da Bretonha ali embaixo Beleza, falta só um turno, pessoal Um turno para a nossa batalha final E é isso aí Ah, pode melhorar aqui, vai Oh, hail colonos 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 Vamos lá, provavelmente a última passagem de turno dessa campanha e aí teremos acabado, meus amiguinhos. Mas o mapa dessa campanha foi a coisa mais doida do que eu já vi, né, vampiros tomando conta de tudo, scavens tomando conta de tudo. Tá lá. Carvalho tá bonito. Vamos defender, meu querido. Vamos lá, brincadão, né. Kira Kadambra! O Oque de Ages está forte em frente à adversidade. Você tem a força para parar, Morgul. Vai deixar meu cara conselheiro, será feito. Será feito assim como você quer. Carainha fica aqui... Morgrim, Malagur, Sinistro e Cazacaori juntaram forças em prol da corrupção de Atelória, impeça-os de prosseguir. Mal sabendo que a gente já corrompeu Atelória. Mais ou menos, né? Eu já paro de pegar esses centauros aí... Nossa, a Draga deu um tapa, atira metade da rede do cara. E aí, mas o que eu acho? Eu não sou eu! Abre os inimigos! Parece que eles encurram a nossa defesa! Não está brincando de elfo de atirar com o flechinha. A gente vai pra cima! Abre os inimigos! Abre os inimigos! O que é isso? Sai fora daqui, mata um senhor inimigo, sai daí Draco, vocês podem continuar... Ah, já faz sua cabeça, não esquece. Tem um Saigor aqui, não, só um bicho voador. Os Vinotauros chatinhos ali em cima, já estamos a caminho. Nossas aranhas estão brigando tranquilamente com os Vinotauros. Agora o Grit para tirar a Lidenace de quem está em volta aqui. Mais reforço dessa vez do outro lado. Vamos lá. Deixa as aranhas perseguindo aí quem está fugindo. O Draco, segura a janela dele aqui para você dar um one tap para ele cair no chão. Aqui é o Khazrak. Caiu. Não dá para tancar a espada de quem, meu amigo. Ok, aqui acabou todo mundo. O que você tem para mim aí para eu fechar o exército... você é um Morgor agora, né? Não, é um exército whatever. Está vendo que tem arpias. Não, isso aqui não é nem um general, é um toriceiro, é um herói Quem que é? Malagor Ok, os ARP quiserem brigar com as minhas aranhas, estão na desvantagem Vem pra cá vocês, a gente cerca a galera deles, os ARP acho que vão correndo Perseguem aqui, perseguem aqui, perseguem aqui O Eid já chegou a pegar a ordem E aí Malagor, tudo bem? Tomou um tapa só e caiu, velho Tá bem, tá bem, tá bem, ele aguenta mais um Tá faltando algum? Opa, Morgo e sua pró, levam-se contra o Cavalho dos Tentes, protejam com todas as suas forças Que problemão Campanha 100% jogada, sem uma unidade de elfos Vamos lá dar uma atenção pra eles Vamos lá dar uma atenção pra eles Mas vamos lá dar atenção pra eles A CIDADE NO BRASIL Essa magia não é minha não Aranha vem pra cá Tem uns laminagôs ali que a gente pode pegar As unidades mais vêm por mod viu Felipe Mais unidades feirais, pode ter certeza que vem Eu sugiro também no Discord da empresa Vai que, sei lá, coloca Agora só falta uma árvore A CIDADE NO BRASIL Só o dano de veneno das aranhas, mas não estão batendo Ah, o lindo Carvalho dos Tempos ali de fundo Está defendido Muito bem, Drycar E nem o mais corelfo foi usado Ih, olha Os espíritos da floresta vêm em nosso socorro Podendo juntar os homens feiras restantes Gente, a batalha já acabou já, tá? Não sei se avisaram vocês Já acabou Ainda mais com esses elfos, ninguém precisa deles Vamos pegar a posição aqui Eita lá Terceira campanha aí Concluída da DLC Êxito no Ritual de Nascimento Esse aqui eu já li na real Você concluiu o Ritual de Nascimento A Teolora e assim restaurar a glória E ser em ciência da grande floresta Sua esfera continua sendo uma das maiores ameaças Da floresta do mundo Contudo com o fortalecimento das raízes do mundo Nessa região Nenhum átomo maligno voltará a causar Notório desequilíbrio ao tecer Aí Terminamos Matador de Passarinho Violador foi violado Derrotou Malagor, mal presságio Liderança mais 3 Voltar contra a manada de uma esfera Ataca corpo a corpo mais 10 Voltar contra a manada de uma esfera Retalhador de Cranes Até mesmo Assombrador Pode sucumbir diante de um adversário Do mesmo calibre Derrotou Malagor Assombrador Essência ataques à distância Mais 30% Fera abominável O senhor das feras não conseguiu Garantir a vitória com seu olho singular Nem com toda a fúria do seu coração podre Derrotou Kazraka e o Caolho Atributo causa medo Então beleza Então só pra ensinar aqui Pra galera que for ver isso aqui Depois no YouTube Essa foi a campanha da Drica Com isso eu encero aqui Todas as Todas as campanhas Da DLC E foi uma correria do caramba Fazer isso Três campanhas simultâneas Acho que eu nunca mais Quero fazer isso de novo Porque foi realmente cansativo Então muito obrigado a todos Pela presença Pela preferência Até a próxima campanha Aquele abraço Ali Eu não joguei Dark Souls Desde aquele dia Só tô terminando as campanhas Acabei de terminar o último agora Uma coisa que eu nunca entendi Como funciona as campanhas Nesse tipo de RTS Que não é por fase É por turno Nessa parte é por turno Quando você tá na campanha do mapa E quando você entra na batalha Vira um RTS Que aí você tem que controlar Em tempo real As unidades pra lutar Mas aqui cada um tem seu turno Então tipo Enquanto eu não fizer nada Aqui e não passar meu turno Nada acontece no mapa Mas é isso gente Agora é só editar Todos esses tempos aí De Campanha Que tem muito material Pra editar agora Sério